Fagundes Varela nasceu em São João Marcos, atualmente Rio Claro, Rio de Janeiro, em 17 de agosto de 1841 e faleceu em Niterói, Rio de Janeiro, em 17 de fevereiro de 1875. Foi um poeta brasileiro. Sua poesia apresenta características da segunda e terceira agitação de poetas românticos do Brasil. Além de apresentar temas sobre a natureza, a angústia, a solidão, a melancolia e o desengano, apresenta também temas sociais e políticos. É patrono da cadeira número 11º da Academia Brasileira de Letras. Talvez uma das obras mais famosas do romantismo seja o Cântico do Calvário. Uma obra que tem enraizado em seus versos as características da segunda geração do romantismo. Versos que tem uma carga de sentimentos de dor, tristeza e de morte. O Varela coloca nesse poema todo o seu sentimento de dor e de tristeza provocada pela perda do seu filho. São versos tristes, mas muito bonitos e que ficam marcados na mente do leitor. Como o primeiro verso, onde ele diz No texto, há também uma forte presença da religiosidade, que de uma certa forma é um lamento. É um grito de dor de um homem amargurado que talvez se sinta culpado pela tragédia. E ele diz Esse apego à religião talvez fosse um caminho do poeta encontrar esperança, de quem sabe encontrar o seu filhinho depois da sua morte. Ele apela por essa crença de uma vida após a morte, a fim de atenuar essa dor. Pois, sem esperança, imaginem como seria insuportável conviver com essa dor. Outra característica muito interessante do poema trazido pela segunda geração do romantismo e que fica muito evidente, são versos livres, versos de rima branca. O poema não tem rima. São versos livres e que estão lá somente para representar o sentimento de dor e de tristeza que ele acabou sentindo pela perda do seu filho. É um poema muito bonito e que não precisa de uma análise muito complexa. Basta lê-lo e senti-lo. Cântico do Calvário A memória de meu filho, morto a 11 de dezembro de 1863 Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as nevas do inverno o cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estil, eras o idilho de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir do teu pai. Ah, no entanto! Pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acerbo de ventura extinta. Dúbios archotes que a tremer clareiam, a lousa fria de um sonhar que é morto. Correi, um dia vos verei mais belas que os diamantes de Ofir e de Goukonda, fulgurar na coroa de martírios que me circunda a fronte cismadora. São mortos para mim da noite os fachos, mas Deus vos faz brilhar lágrimas santas. E a vossa luz caminharei nos ermos, estrelas do sofrer, gotas de mágoa, brando orvalho do céu, sede benditas, ó filho da minha alma, última rosa que neste solo ingrato visejava, minha esperança amargamente doce. Quando as garças ierem do ocidente, buscando o novo clima onde pousarem, não mais embalarei sobre os joelhos, nem dos teus olhos do ceruleu brilho achariam consolo aos meus tormentos. Não mais invocarei a mousse errante, nesses retiros onde cada folha era um polido espelho de esmeralda que refletia os subjetivos quadros dos suspirados tempos que se foram. Não mais perdidos em vaporosas cimas, escutarei o pôr do sol, nas serras, vibra a tromba sonorosa e leda do caçador que aos lares se recolhe. Não mais, a areia tem corrida, e o livro de mim fã da história está completo. Pouco tenho de ansiar, um passo ainda, e o fruto dos meus dias, negro, pobre, do galho enviado, rolará por terra. Ainda um treino, e ouvindo a vossa em frio, ao soprar, quebrará a última fibra da lira infausta que nas minhas mãos sustento. Tornei-me o eco das tristezas todas, que entre os homens achei. O lago escuro, onde o clarão dos fogos da tormenta, mira-se as larvas fúnebres do estrago. Por toda a parte em que arrastei meu manto, deixei um traço fundo de agonia. Sentado sobre as costas brávias do oceano, esperando que a vida se esvarrisse, como um floco de espuma, ou como um friso que deixa na agulhinha do barqueiro. Quantos momentos de loucura e febre, não consumi perdido nos desertos, escutando os rumores das florestas, e procurando nessas vozes turvas, distinguir o meu cântico de morte. Quantas noites de angústia e delírios, não velei entre as sombras espreitando a passagem veloz do gênio horrendo que o mundo abate ao galopar em frene do selvagem corcel. E tudo em balde, a vida parecia ardente e doida, agarrar-se ao meu ser. E tu, tão jovem, tão puro ainda, ainda na alvorada, ave banhada em mares de esperança, rosa em botão, crisalha dentro de luz, foste escolhendo na tremenda ceifa. Ah, quando a vez primeira em meus cabelos senti bater teu hálito suave, quando em meus braços te serrei, ouvindo, por sorte, o coração divino ainda, quando fiti teus olhos sossegados, abismos de inocência e de canduro, e baixe a medo murmurei. Meu filho, meu filho, frase imensa e inexplicável, grata como o chorar de madalena aos pés do redentor, Ah, pelas fibras, senti rugir o vento incendiado, desse amor infinito que eterniza o consórcio dos órbitos que se enredam dos mistérios do ser na terra augusta, que prende o céu, a terra e a terra aos anos, que se expande em torrentes inefáveis do seio imaculado de Maria. Segou-me de tanta luz, errei, fui homem, e de meu erro a punição cruenta, a mesma glória que elevou-me aos astros, chorando aos pés da cruz, hoje, pareço. O som da orquestra, o rentumbar dos bronzes, a voz mentida derrafeira os bordos, turpe a alegria que circunda os berços quando a opulência dora-lhes as bordas. Não te saudaram ao sorrir primeiro, clícia mimosa arrebentada à sombra, mas há, sepompas, esplendor faltaram-te, te vestem mais que os príncipes da terra, templos, altares de afeição sem termos, mundos de sentimento e de magia, cantos ditados pelo próprio Deus, ó, quantos eis que a humanidade aviltam, e o gênio esmagam sobermos tronos, trocariam a púrpura romana por um verso, uma nota, um som apenas dos segundos poemas que inspirastes. Que belos sonhos, que ilusões benditas, do cantor infeliz lançaste a vida, arco-íris de amor, luz da aliança, calma e fugente em meio da tormenta, do exílio escuro a cítara chorosa, surgiu de novo, e as virações errantes lançou dilúvios de harmonias, o gozo ao pranto sucedeu, as ferras horas em desvizos alados se mudaram, noites fugiam, madrugadas vinham, mas sepultado num prazer profundo, não te deixava o berço descuidoso, nem de teu rosto meu olhar te cheirava, nem de outros sonhos que do teu sonho vivia. Como eras lindo, na rosada as faces tinham ainda o tépido vestígio dos beijos divinais, nos olhos langues, brilhava o brando raio que acenderá a bênção do Senhor quando o deixaste. Sobre teu corpo a chusma dos anjinhos, filhos do éter da luz, voavam e riam-se alegres das caçoilhas niveais, celeste aroma te vertendo ao corpo, e dizia comigo, teu destino será mais belo que o cantar das fadas que dançam na rebol, mais triunfante que o sol nascente derrubando ao nada, muralhas de negrume, irás tão alto como o pássaro rei do novo mundo. Ai, dom do sonho, uma estação passou-se, e tantas glórias tão risonhos planos defizeram em pó. O gênio escuro abraçou com seu faixa ensanguentado meus soberbos castelos, a desgraça sentou-se em meu solar, e a soberana dos sinos impérios, de além mundo, com seu dedo real selou-te à fronte. Ainda te vejo pelas noites minhas, em meus dias sem luz vejo-te ainda, creio-te vivo e morto te planteio. Ouça o tangir monótono dos sinos, e cada vibração contar parece, as ilusões que murcham-se contigo. Escuta em meio de confusas vozes, cheias de frases poires, escutas, o linho mortuário que retalham, para envolver teu corpo. Vejo esparsas, saudades e perpétuas, sinto o aroma dos incensos das igrejas, ouço o canto dos ministros de Deus que me repetem, que não és mais da terra, e encho-o em balde. Mas não, tu dorme no infinito seio do Criador dos seres, tu me fala nas vozes dos ventos, meu chorar das aves, talvez das ondas no respiro flébio, tu me contemplas lá do céu, quem sabe, no vulto solitário de uma estrela, e são teus raios que meu extraquecem, pois bem, mostra-me as voltas do caminho, brilha e fulgura no azulado manto, mas não te arrojes, lágrima da noite. Nas ondas nebulosas do ocidente, brilha e fulgura, quando a morte fria sobre mim, secundir o pó das asas, escadas de jacó terão teus raios, por onde assim subirá minha alma.